Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos em frente à TV Eu olharia em braços como eu nunca olhei Daria um abraço apetado em me outra voz Diria eu te amo a quem nunca vencei Talvez sempre o universo espera de nós Eu quero segurar e ajudar a curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu faço pra me ajudar Ser justo e paciente e calhar a Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu seja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol De passo pra escuro e de frente da luz Eu olharia em braços como eu nunca olhei Eu olharia em braços como eu nunca olhei Talvez sempre o universo espera de nós Eu quero segurar e ajudar a curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Seja justo e paciente e calhar a Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu seja preparado pra quem me conduz Seja todo dia como um girassol De passo pra escuro e de frente da luz Que eu seja todo dia como um girassol De passo pra escuro e de frente da luz Oh, 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 oh Obrigado.